E hoje, vamos dar continuidade na nossa terceira e última aula da nossa boneca Moana. Voltei pra dar sequência na nossa Moana. Agora, eu vou fazer o colarzinho. Já cortei um pedacinho de fio marrom, o mesmo marrom que eu fiz aqui o detalhe da roupinha dela. E também vou fazer o cabelo, que é o marrom tâmbara. Cortei um pedacinho só pra fazer o colar, vou deixar reservado. Vou utilizar esse azul, que é o azul hortência. Esse eu não coloquei na lista de materiais da primeira parte da aula, mas tô falando pra vocês agora. Vou utilizar bem pouquinho mesmo. Faço um anel mágico. Vou continuar usando a minha agulha 2. Faço uma correntinha. Faço um. Dois pontos baixos. Um meio ponto alto. Dois pontos baixos. E agora, eu vou trocar de fio. Venho com o fio off-white. Mesmo tom que fiz a saia. Faço um ponto baixo sem fechar. Puxo o off-white. Dois pontos baixos. E faço quatro pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro pontos baixos. Fecho o anel. Venho aqui no primeiro ponto. Faço um ponto baixíssimo. E corto o fio. Corto o fio azul também. Agora, eu vou arrematar esses fios aqui atrás. Vou esconder dentro de alguns pontos e cortar. E agora, eu vou passar esse fio marrom aqui no topo, aqui na parte branca. Passo um lado. E puxo a outra ponta aqui, ó. Desse jeito. Eu vou amarrar esse fio aqui atrás, mas eu vou colar esse colarzinho aqui no corpo. Tá? Pra que ele fique bem direitinho e não fique saindo fora do lugar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou amarrar. Fazer um nozinho. Deixa eu ver aqui a medida. Quero que ele fique assim. Deixa eu colocar um alfinetinho. Ajusto bem. Corto o excesso. E passo um pouquinho de cola de tecido ou cola de silicone. Volto com o alfinetinho e aguardo a secagem. Pra fazer o cabelo, eu já adiantei três carreiras com fio marrom, que é o tâmara. Fiz um anel mágico com seis pontos baixos. Primeira carreira. Segunda carreira, aumentos em todos os pontos, doze pontos baixos. Terceira carreira, um ponto e um aumento por toda a volta, dezoito pontos baixos. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo pegando a alcinha de trás. Coloco o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte, faço um ponto baixo. Fiz dois pontos, um em cada ponto de base. No ponto seguinte, faço um aumento. Prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Dois pontos baixos e um aumento. Pegando as alcinhas de trás. Nós vamos trabalhar em bloco. Finalizei a quarta carreira com 24 pontos baixos. Tiro o marcador. Faço um ponto baixíssimo. E subo 38 correntinhas. Fiz as 38 correntinhas. Venho na terceira correntinha. Faço um meio ponto alto. Na próxima correntinha, faço dois meio pontos altos no mesmo espaço. Na próxima correntinha, dois meio pontos altos no mesmo espaço. Na próxima correntinha, dois meio pontos altos no mesmo espaço. Eu fiz contando já aqui no início, porque esse também equivale a um aumento. Contando aqui com o início, eu fiz quatro aumentos seguidos. E prossigo fazendo um meio ponto alto pra cada correntinha, até o finalzinho dela. Chegando aqui na última correntinha, fiz um meio ponto alto. No próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. E novamente, faço 38 correntinhas. Volto fazendo meio pontos altos, fazendo quatro aumentos iniciais. E prosseguindo fazendo um meio ponto alto pra cada correntinha. Eu vou seguir fazendo dessa forma por toda a volta, até encontrar aqui na primeira mecha. Finalizei a carreira de mechas. Deixa eu mostrar pra vocês como que ficou. E agora, eu vou fazer mais uma carreira de mechas. Vou trabalhar essa carreira das alcinhas expostas. Então, eu faço uma correntinha. Introduzo a agulha nessa carreira das alcinhas. Faço um ponto baixíssimo. Faço 38 correntinhas. Faço a mesma sequência de meio pontos altos que fiz nessas mechas. A diferença é que vamos pular dois pontos de base, tá? Pra não ficar tão volumoso o cabelo. Então, termino uma mecha, pula dois pontos de base, inicia outra mecha. Tá bom? Finalizei a outra carreira de mechas. Agora, eu vou cortar o fio. Vou cortar o fio de um tamanho suficiente pra costurar no topo da cabeça. Somente no topo. Pegar meus alfinetes. E vou posicionar a cabeleira bem aqui no meio. Vou pegar um alfinete. Coloco no meio da primeira carreira. E no meio da última carreira aqui do topo da cabeça. Eu vou fazer uns pontinhos somente aqui em volta, ó. Coloquei o fio na agulha de tapeçaria. E faço alguns pontinhos pegando aqui o centro do cabelo. Introduzindo lá dentro da cabeça. E faço um pouquinho mais, ó. E faço uns pontinhos. E faço uns pontinhos. E agora, eu vou dividir esse cabelo. Eu já peguei algumas mechas aqui, ó. Da última carreira, eu vou pegar todas as mechas. Desse jeito. E aqui na frente também. Eu vou pegar quatro mechas. Essas quatro mechas, eu vou reservar. Vou colocar um elástico de cabelo. Dessa forma. E as demais mechas, eu vou colocando uma do lado da outra. Dessa forma. Coloco alfinetes. E venho ajeitando... Uma por uma. Já prendi todas as mechas. Vou utilizar a cola de silicone líquida. E é bem simples. Eu vou levantar de duas em duas. Para andar mais rápido. E aplico a cola. Eu coloco a cola sempre aqui na direção do alfinete. Para ficarem bem certinhas. Faço isso em todas as mechas com alfinetes. E aqui na frente. Eu vou colar um pouquinho. E aqui na frente. E agora, vou aguardar a secade. Eu vou aproveitar pra colar também essa parte aqui na saia. Eu quero que ele fique mais grudadinho aqui na saia. Então, eu vou passar um pouquinho de cola. Aproveitar que o cabelo tá secando. A gente passa nessa parte aqui também. Pra já ir secando junto. Coloco alguns alfinetinhos pra ajudar aqui a fixar. Vou passar em toda a volta aqui desse detalhe da saia, tá? Vamos fazer as florzinhas pra aplicar na tiara da nossa boneca. Já tenho uma pronta. É bem simples e fácil de confeccionar. Adiantei o miolinho. Esse miolinho eu fiz um anel mágico. E coloquei seis pontos baixos dentro dele. Fiz com essa cor, que é o rosa tulipa. E vamos utilizar essa cor que eu não mencionei na lista de materiais. Mas vamos usar agora, que é o rosa quartzo. Introduzo a agulha em qualquer pontinho aqui do círculo. Venho com o fio rosa quartzo. Puxo o fio aqui pra dentro do ponto. Deixo um pedacinho de fio pra arrematar depois. Faço duas correntinhas. No mesmo espaço, faço um ponto baixíssimo. Duas correntinhas. No próximo espaço, próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Duas correntinhas. No mesmo espaço, faço um ponto baixíssimo. Duas correntinhas. No próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. Duas correntinhas. No mesmo espaço, faço um ponto baixíssimo. E prossigo fazendo dessa forma por toda a volta. Finalizei as pétalas. Corto o fio... E puxo esse fio aqui pra trás. Faço um nozinho. Puxei pra dentro do pontinho, pra que ele fique preso. E corto. E ficou assim. Bem simples de fazer. Vou fazer mais três florzinhas iguais a essa, pra totalizar cinco. Pra fazer a tiara, eu fiz um cordão com 60 correntinhas. E contei 16 correntinhas em uma ponta. Coloquei o marcador. E do outro lado também. Contei 16 correntinhas e coloquei o marcador. Nós vamos trabalhar aqui no meio dessas correntinhas. Tô utilizando esse tom de verde, que é o verde-limão. Faço uma laçada na agulha. Faço um ponto baixo em uma correntinha depois do marcador. Fiz um ponto baixo. Faço dois. Três pontos baixos. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Introduzo a agulha aqui no ponto baixo. Pegando essas duas alcinhas, faço um ponto baixíssimo. Não esqueçam de prender o fio junto. Faço três pontos baixos. Um em cada correntinha. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Introduzo a agulha aqui no ponto baixo. Faço um ponto baixíssimo. Esse é o ponto picô. Faço três pontos baixos. Um em cada correntinha. Quatro correntinhas. Faço um ponto picô. Prossigo fazendo dessa forma até um ponto antes aqui do marcador. Cheguei aqui no finalzinho. Agora, eu venho aqui pro outro lado. Faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntinhas. Já começo fazendo um ponto picô. Aqui no primeiro ponto. Pra ele ficar intercalado aqui as folhinhas, tá? Faço um. Um, dois, três, quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro correntinhas. Faço um ponto picô. Um, dois, três pontos baixos. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Ponto picô. Prossigo dando sequência até o final. E o cordãozinho da tiara pronto. Vou cortar o fio. Vou arrematar. Esconder esse fio aqui por entre os pontos. Um, dois, três, quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro correntinhas. Vou retirar os marcadores. Um, dois, três, quatro correntinhas. Vou cortar o excesso de fio aqui da pontinha, das correntinhas. E agora, nós vamos colar as florzinhas. Vou fazer uma dobra ao meio, aqui no meio eu vou colar uma florzinha, e a partir aqui do meio, a gente já tem uma direção pra colar as outras. Então, a gente vai posicionando e vai vendo como que vai ficando aqui a distância entre elas. Nós temos cinco florzinhas. Eu acho que assim vai ficar bem legal. Vou aplicar a cola, esperar secar e já volto com vocês. Eu acho que assim vai ficar bem legal. Ficou assim a nossa tiara. Olha que lindinha. Antes de colocar na cabeça, eu vou fazer uns ajustes na nossa boneca. Vou levantar um pouquinho a saia. Vou utilizar essa escova pra dar uma leve desfiada aqui na pontinha. E o resultado foi esse. Vou dar uma acertadinha aqui novamente com a tesoura, só pra tirar as pontinhas excedentes. Bem pouquinho. Tô utilizando uma tesoura maior. Abaixar a sainha. E agora, aqui do lado, eu faço uma amarração. Desse jeito. Vamos colocar uma corzinha no rostinho. Vou utilizar um papel toalha pra tirar o excesso. Essa cor eu utilizo bastante nas minhas bonecas, que é o rosa chá. Tirei bastante o excesso, ó. Venho aqui bem abaixo do meu olho e faço movimentos circulares. Abaix� nas minhas bonecas. Amém. Esse é o resultado final da nossa boneca lona. Olha que lindinha que ela ficou. Ficou com tamanho de 23 centímetros na tensão do meu ponto. Ela foi feita com agulha número 2. Se vocês fizerem com uma agulha maior, ela fica um pouquinho maior também, tá? Então, é isso, meninas e meninos. Espero que tenham gostado do nosso passo a passo dessa lindinha. Não se esqueçam de dar um joinha, de compartilhar, de deixar um comentário pra falar o que vocês estão achando do meu canal. E também ativar o sininho das notificações. Não se esqueçam. É muito importante ativar o sininho, porque toda vez que eu posto conteúdo novo aqui, o YouTube vai notificar vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Aguardo vocês em um próximo tutorial. Beijos, fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!